e fala amigos tudo bem trazendo aqui para apresentação na verdade aqui é mais um equipamento que já está indo embora essa aqui estará indo para o meu amigo Jairis depois aí de muita insistência né para conseguir falar comigo e também a paciência de aguardar a conclusão da revisão desse lindo pré CP800 que seria ele já com acabamento em alumínio escovado né e eu também coloquei essas abas laterais tá então já tá fixada tá Jairis conforme eu comentei contigo já estão fixadas firmes aí no seu no seu devido lugar e como eu tinha me comprometido contigo com você Jairis eu vou estar fazendo um vídeo aqui curtinho mas para estar mostrando ela funcionando assim rapidamente né antes de estar embalando ela para tá te enviando tá e aproveitando amigos eu também vou estar informando que essa linda potência aqui da uniu o modelo 2300 op séries ela está disponível toda revisada tá ela tem 400 watts no total RMS em quatro ohms tá ou seja 200 watts por canal em quatro ohms é essa potência aqui controle com controle individual de volume tá e também tem indicação de se o sinal estiver clipando e também mostra a entrada do sinal e também ela tem a ventilação condição através de ventoinha que faz ela trabalhar aí numa temperatura tranquila tá uma potência muito confiável muito resistente tá embaixo temos a APA 400 também da signos como esse pré tem saída para tem saída para dois amplificadores eu liguei uma uma saída no CP 400 e a outra saída no onil ok amigos então vamos lá tá mostrando aqui a o CP 400 funcionando tá vou dar o play aqui no no outro celular para colocarmos uma música que não tem problema de direitos autorais e vou mexendo aqui nos controles para que o o Jairz possa estar acompanhando e mais uma vez agradecendo Jairz a sua compra e a confiança tá aí e também por ter aguardado a conclusão da revisão ok vou dar o play aqui vamos lá aqui vamos lá amigos aumentando aqui o volume volume esquerdo direito aqui temos a chave mute que abaixa o som tá para 20 db tirando a chave mute que abaixa o som tá para 20 db aqui temos a chave mute aqui temos a chave loudness e conforme eu tava explicando amigos aqui tenho os controles do canal esquerdo aqui do canal direito bass mid e treble graves médios e agudos canal esquerdo graves tá então aqui tirando a chave mute e aí 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 então é isso amigos é um vídeo curtinho só para mostrar aqui a cp4 e aí cp400 cp400 o cp800 revisado funcionando perfeitamente e aqui eles é junto com uma mesinha de som da mw e informando também estão disponíveis essa ótima potência né uma excelente potência da uniu equipamento profissional e os signos também a p400 ok amigos é só dar uma olhadinha na descrição que tem mais informações tá aqui tá a forma de contato no contato telefônico no whatsapp tem a forma pelo desculpa na descrição tem a informação de contato pelo whatsapp e como eu sempre falo amigos nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom vamos curtir mais um pouquinho está finalizando esse vídeo aqui amigos aumentando aqui o volume o o o o o o o o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.